Ao amigo distante, falar em amigo né? Quantos anos né Marquinhos? Você que tem um amigo muito especial, existem pessoas que jamais passarão Amigos mais chegados que um irmão Eu quero oferecer pra você, que assim como eu, também tenho um amigo És amado, amigo E eu oro por ti Embora tão longe contigo estou Desde então, só as lembranças vêm colocar Nos quartos, lado a lado, teu rosto Nas fortos, momentos da voz Recordos E ao te ver tão longe Dois, mas que muito Um pedaço grande Meu coração tirou E levou pra longe Responde Responde Tenta ligar Para mim Eu ainda te amo Demais Te amo Lugares Lugares Tô a falar Sincera Eu gravei O teu jeito Tão real Tão real Eu confesso Amigo Meu amor Tenta ligar Tenta ligar Para mim Eu ainda te amo De paz Te amo E ao te ver E ao te ver tão longe E ao te ver tão longe Vai saber Vai saber Que te amo Demais Boas novas Eu te amo Eu sou Samuel Pastor RBS Eu te amo